FALDA Estás a gravar um book haul já no início do mês então não tinhas que ler 10 livros para poderes comprar livros shame on me pois este mês, ou melhor, durante o mês de fevereiro isso não resultou muito bem para além de ter lido menos livros o que não me encomoda nada eu comecei logo a pensar quais eram os livros que eu ia comprar para o meu book haul de março e pronto, e os livros estão aqui ao início tinha respeitado aquele meu budget dos 20€ mas depois fui numa cruzada à procura de dois livros muito específicos e acabei por estourar o budget ou seja, o que significa que se eu quiser comprar livros em abril já estourei metade do budget e agora eu vou mostrar os livros todos porque eu não vou esperar há aqui dois livros que eu não vou esperar por abril para vos mostrar agora a primeira coisa que eu vos quero mostrar que já mostrei no meu vlog no meu vlog de fevereiro, mas vou mostrar agora outra vez, foi este livro que me foi enviado pelo Hugo do canal Aprendiz de Leitores e que já não deu para pôr no book haul anterior mas fica neste isto é um icon norte-americano fotografado por Bert Stern e Marilyn Monroe A Última Sessão e esta é uma edição da Quetzal e é uma espécie de biografia e eu acho que vai ser muito, muito interessante tem fotografias bem o que é que eu estou em texto e eu acho que sim acho que vai ser muito interessante obrigada a Luco mais uma vez e agora vamos ao book haul então vamos começar por eu comprei livros em 3 sítios 3 sítios Awesome Books Book Depository e Amazon UK e eu vou começar por os livros que comprei no Awesome Books ora, eu comprei ora, isto é um bocado pesado somente porque o último livro é um hardcover comprei estes 4 livros hummm então vamos começar por ah meu Deus de Deus ora, esta culpa é do Cujo eu comecei a ler o Cujo e logo nas primeiras páginas há um livro que é referenciado um livro do Stephen King porque o Stephen King escreveu vários livros que se passam na cidade de Castle Rock Castle Rock é uma cidade criada pelo autor no Maine e há vários livros e histórias um bocadinho icónicas do autor que se passam lá ou que se passam nos arredores um destes livros é o Cujo que é o segundo livro que ele alguma vez publicou que se passa em Castle Rock e logo nas primeiras páginas é mencionado o primeiro que é o The Dead Zone e eu tive que ir procurar porque este é um este é uma espécie de thriller depois entretanto quando recebi o livro descobri que existe isto aqui diz Now, Spine Chilling New Film, Story Christopher Walken and Martin Sheen eu digo eu tenho que ir ver o filme ainda não fui ver o filme mas tive que ir ver tive que ir ver ao IMDB mais coisas e pronto e o primeiro já tinha o livro na mão e mais coisa muito, muito, muito interessante porque o Cujo passa-se logo a seguir a esta história eu digo o que é que eu já li que também se passa em Castle Rock li o Sundog que é uma novela que é uma sequel do livro Needful Things que vai ser o último livro que vamos ler este ano do projeto Stephen King o que é que é mais há vários eu por acaso escrevi a lista no grupo no Goodreads vou-se ir à procura até este momento já foram publicados 11 histórias barra livros que se passam em Castle Rock o Stephen King vai editar dois livros este ano e um deles que eu penso que seja o último que vai ser por setembro ou outubro também se passa em Castle Rock e ainda vai sair uma série eu acho que não sei se já começou a sair e já não lembro por quem é que ela vai sair é uma série que é inspirada em todos estes acontecimentos em Castle Rock que parece-me que vai ser muito interessante o primeiro livro foi o The Dead Zone o segundo foi o Cujo o terceiro foi uma novela que é o The Body também conhecido como Stand By Me vocês devem conhecer o filme depois existem contos que aparecem no livro Skeleton Crew o Dark Half eu não consigo dizer esta palavra de outra maneira também se passa em Castle Rock eu já li Needful Things que é um dos livros que vamos ler Nightmares and Dreamscapes que é... eu não sei se é contos ou se é novelas é uma das coisas o Bag of Bones que também é um dos livros que eu tenho alguma curiosidade para ler o Four Past Midnight com a novela The Sun Dog o livro um dos livros mais recentes dele o The Bazaar of Bad Dreams que é um livro de contos e... o livro Gwendy's Button Box que foi um livro que saiu ano passado e também se passa em Castle Rock portanto como podem ver é extremamente interessante e há muitas coisas que se passam em Castle Rock que supostamente estão relacionadas com a série de fantasia da Torre Negra Ora, eu no meu vlog e no meu book haul falei de um autor que é o Dan Simmons e eu disse-vos já não sei em que vídeo que no meu último book haul portanto o book haul de Fevereiro vocês tinham visto alguns livros desse autor e que neste iam ver mais livros deste autor pronto e é isso mesmo o primeiro é este o Carrion Comfort que é um livro sobre vampiros que por acaso até não é uma coisa que eu leia muito pelo menos nos últimos tempos eu já percebi que vai haver um livro que é de vampiros no projeto do Stephen King portanto este era ótimo para ler lá perto e já agora aproveitava a embalagem e li o Drácula também que ainda não li parece-me bem não não sei eu adoro esta capa que fica muito bem com a outra que eu vou buscar o outro livro que eu vos mostrei sinceramente Summer of Night Carrying Comfort e... são mais ou menos do mesmo tamanho só que este livro é um trolo e este não pois depois mais um tijolo do Dan Simmons agora o Dan Simmons é um livro que é um um terrível tijolo que por acaso existe em português dividido em duas partes evitado pela ciência de emergência que é o terror e o terror passa-se numa expedição eu penso que ao Paulo Soule e que as pessoas ficam perdidas na neve e eu acho que aquilo deve ser completamente aterrorizador não só pelo nome mas também a situação das pessoas estarem completamente isoladas e sem saberem o que é que está na neve será que há coisas na neve barcos fantasma coisas assim do género ele depois tem um outro livro que se chama The Abominable ah pai não consigo dizer isto Abominable o Abominável e vocês perguntam-se é o Abominável o Homem das Neves acho que sim e eu espero que sim houve quem achasse que este livro seria uma continuação do terror mas não é é um outro ora este passa-se deixa eu ver deixa eu confirmar exatamente a uma série de pessoas que vão subir o monte Everest neve loucura e coisas estranhas e são as pessoas que começam a ficar isoladas na neve e depois começam a haver assim umas coisas estranhas portanto eu achei que que sim isto é daqueles livros eu como vivo num sítio onde não neve porque Torres Vedras não é propriamente um sítio onde neve chuva vento que vivemos no oeste portanto o vento é aquela base se não houvesse vento até parecia estranho mas neve é coisa que não não acontece portanto naqueles dias de muito vento com um chazinho ao lado ler um livro destes eu acho que vai ser muito giro provavelmente no futuro já não vai haver muitos dias assim mas mas pronto tenho sempre o inferno para fazer isso depois o livro mais pesado de todos porque é um hardcover e foi uma das razões para eu querer fazer esta compra mais cedo do que devia porque é daqueles ovos que só existia e este livro novo custa 18 ou 20€ e assim ficou por 4€ qualquer coisa assim no jane agora este livro é from the beast to the blonde on fairytales and daretellers de marina warner eu vi este livro no canal de jane campbell e já andava no mural há bastante tempo no book depository e houve um dia que não sei porquê fui procurar a awesome books e vi que o livro eles tinham um exemplar e não resisti o livro sem a jacket é sempre um hardcover perfeitamente normal olha este é um livro que estuda um livro de estudo sobre contos tradicionais quem contava contos tradicionais eu penso que vai ser muito à volta da mulher da mesma maneira que o livro da Angela Carter também é eu acho que este também vai ser pessoalmente para algumas reviews que eu vi no Goodreads isto é um tema que me fascina pois eu achei interessantíssimo que este livro tem algumas imagens e luminuras e coisas assim do género e depois mais para a frente tem pinturas portanto é normal que não seja um livro barato é uma edição realmente muito boa e eu não me arrependo de nada nada de ter comprado este livro é engraçado porque esta capa eu agora estava a olhar para esta pintura porque ela é repetida aqui atrás e isto é o Midsummer Night Dream do Shakespeare a pintura, eu não me lembro porque é que fez a pintura mas eu reconheço esta pintura e mas isto agora não tem nada a ver e eu acho que vai ser muito interessante isto é um livro que como é um tema que eu gosto muito e eu gosto de ler coisas que estejam relacionadas com a influência que os contos tradicionais tiveram e ainda têm apesar de já não muito na vida das pessoas porque as pessoas não tinham não havia o comum mortal não tinha livros não havia rádio não havia televisão não havia internet portanto não havia nada das coisas que hoje para nós são coisas completamente normais as pessoas a maneira de de passarem certos conhecimentos era com histórias mesmo que fossem histórias completamente mirabolantes mesmo histórias que não tivessem inexo nenhum aparentemente e nem todas as histórias como muitas vezes nos é passado nem todas as histórias tinham que ter uma moral ou um propósito isso é uma coisa que foi isso é uma invenção muito mais tardia isso é uma invenção do século 19 e século 20 mas mais século 19 é uma invenção do século 19 porque quiseram começar a interpretar estas histórias e depois e depois não merda obviamente mas eu vou deixar mais considerações sobre isso para outros vídeos ou para outras alturas depois havia um livro vocês devem ter ouvido falar várias vezes de Edith Wharton Edith Wharton Edith Wharton e me mandava a ver os livros porque um dos livros que eu tinha falado que gostava de comprar era este que eu vos vou mostrar então eu cheguei ao Book Depositor e descobri este livro a 2,80€ o livro normalmente custa 12€ ou 10€ dependendo da edição e eu pensei compro não compro compro não compro isto está mais barato do que se eu comprar o livro em segunda mão pronto por isso comprei o livro Ethan Fromm nestas edições da Oxford World Classics eu adoro este tipo de capas aliás eu comecei a gostar dos livros da Penguin exatamente por terem capas de pinturas antigas e os da Oxford também têm e eu por acaso até gosto mais destas novas edições da Oxford porque são um bocadinho mais modernas mas não têm assim uma série de rococós que os outros tinham apesar de haver alguns que também são interessantes eu gosto mais desta coisa assim branca e tal e não sei o que e pronto este é um livro muito menos pequenino da Edith Worthen provavelmente é o mais pequeno de todos mas que eu estou muito cuidada para o ler e pronto aliás isto serve para todos os livros normalmente então quais foram os livros que depois me fui perder para a Amazon foram mais livros do Dan Simmons e me falam tu já liste algum livro do Dan não ainda não li nada de Dan Simmons e quantos livros é que eu tenho dos Dan Simmons? ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eu tenho 8 livros do autor e ainda não li nenhum muito saudável e porque é que eu comprei os outros dois? primeiro tenho que vos mostrar este Summer of Night e eu disse quando fiz o rol deste livro que ah e tal e depois existem mais 3 livros mas eu ainda não percebi se são continuação se é uma série se o que é que é e depois quando os livros chegaram e eu olhei bem para o título depois fez-se luz isto uma pessoa às vezes não vê a luz ao fim do túnel só depois é que vê e então isto é uma série sem ser uma série porque cada livro o mote ou passa-se numa estação do ano então posso ir e ver qual é o nome a série chama-se Seasons of Horror e o primeiro livro é o Summer of Night que eu já vos tinha mostrado no book haul anterior o segundo livro e era aquilo que me estava a ser mais difícil de encontrar porque eu só estava a encontrá-lo no book depository a 15 euros numa large print paperback que eu não tenho nada sim, poderia ser uma coisa parecida com o tamanho deste livro portanto este é tipo bolso e o large print normalmente é mais assim às vezes maior e não me estava a cheirar que era aquilo que eu queria e procurei, procurei, procurei então encontrei na Amazon Havia vários preços mas ao preço que eu comprei havia poucos encontrei na Amazon a 1 euro hardcover e com uma capa que até faz para andando com esta porque é uma das capas antigas agora o livro chama-se Children of the Night e como se eu não tivesse poucas coisas de vampiros este também é sobre vampiros e eu pressuponho que seja o equivalente ao outono mas agora posso mostrar-vos o livro Sun Jacket que é perfeitamente normal preto com os outros braços agora vocês já devem saber que eu não sou pessoa de hardcover e neste book haul já tenho dois e para acaso a história deste vai ser muito interessante porque é vampiros no século XX que me faz lembrar um bocadinho da trilogia do... como é que ele chama? do Guilhermo del Toro e do... qualquer coisa, Hogan porque também uma das personagens principais é uma médica americana que vai para o Buquereste ajudar órfãos e criancinhas e depois acaba por ficar com uma criança que ela acha que vai ser... que vai ajudar... que vai ajudar a resolver uma série de problemas médicos porque a criança... pá, a criança é fantástica sobreviveu a tudo e mais alguma coisa até que mas chegou o dia em que a família da criança quer a criança de volta e quem é que é a família da criança? Vlad, o Drácula portanto acho que vai ser muito interessante acho que vai ser mesmo muito interessante e eu adoro esta capa depois o terceiro livro desta série e suponho que ela irá ter um quarto este não era assim tão caro no Book Depository mas eu comprei o livro por por menos de um euro claro que depois nos portes os portes destes dois livros estragaram aqui o esquema todo e eu conto os portes nas minhas contas porque quer dizer estes portes são ridículos então o livro é A Winter Haunting e como vocês podem ver os tamanhos tenho todos a ver este ainda é mais pequeno este livro ainda é mais de bolso do que os outros e sobre o que é que é este livro? é sobre um professor universitário e escritor que sabotou a sua carreira e o seu casamento e agora está a passar assim por um momento muito baixo da sua vida e depois isto passa-se nas últimas horas ou a história começa-se nas últimas horas do Halloween e ele vive numa casa, numa farmhouse não sei como é, numa casa de quinta qualquer coisa assim do género e eu acho que ele vai ficar preso nesta casa um bocadinho deserta e isolada com o neve yes, parece-me muito bem eu gosto deste tipo de histórias portanto como podem ver foi mais um book haul completamente excessivo este não faz parte posso mostrar-vos agora os livros todos se conseguir quase tudo a literatura de horror mas pronto e eu agora tenho que ler eu neste momento já li 17 livros mas só 15 deles é que contam para poder comprar livros portanto agora tenho que ler mais 15 antes de poder comprar o que é que quero que seja e por isso mesmo em abril, maio, junho e por aí fora não devia comprar nada pois vamos ver como é que isto corre até ao próximo vídeo Temos ele no é ó é ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.